Música Boa noite, está começando o Mundo Universitário, o programa que te deixa por dentro das novidades do ensino de Vitória da Conquista e região. Hoje você confere uma matéria sobre o Núcleo de Medicina Conquista, que busca reunir e preparar estudantes candidatos à medicina vindos de escolas públicas. Além disso, vai conhecer um grupo de nerds e as suas coleções. O Mundo Universitário já está no ar. Música O Núcleo de Medicina Conquista é uma iniciativa da política municipal de promoção da igualdade racial do município de Vitória da Conquista. Ele busca reunir e preparar estudantes candidatos à medicina vindos de escolas públicas. Conheça agora as atividades desse projeto. Que carreira profissional seguir? Essa pergunta, os alunos do Núcleo de Medicina Conquista respondem com convicção ser médico. Eu ainda curso, no caso estou terminando o ensino médio agora, e para mim aqui o Núcleo de Medicina está sendo uma ajuda imensa, pela questão financeira, por a gente não ter, vamos dizer assim, um auxílio maior, às vezes, em questão de poder fazer um curso, para poder realmente ajudar a fazer o vestibular. Então, o Núcleo de Medicina está me ajudando muito, tirando dúvidas, está me dando suporte em que eu possa realmente acreditar no meu sonho e correr atrás de verdade. Então, é aquela coisa, estudando no ensino médio, fazendo o pré-vestibular, no caso da UPT, e também aqui o Núcleo de Medicina é o meu ponto forte. Todo sábado aqui, nas quartas, no caso, a gente faz um grupo de estudo. Então, está sendo maravilhoso a ajuda dos professores, tirando muita dúvida de verdade. E para ajudar os estudantes da rede pública de ensino a realizar esse sonho, o projeto Núcleo de Medicina Conquista foi criado em 2012, através de uma iniciativa da Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Vitória da Conquista. O Núcleo de Medicina surge em 2012, fruto da percepção de que a população negra não estava participando na igual proporção que é na população no Brasil nos cursos de medicina. Então, você tem hoje menos de 5% dos médicos brasileiros são negros. Por outro lado, a gente percebeu também que a alta concorrência nos vestibulares de medicina evidenciava que você tem um gradiente da população muito vasto. Você tem pobres e ricos concorrendo à medicina e houve-se a necessidade de potencializar aquela ação dos cursinhos comunitários, dos cursinhos institucionais, e Vitória da Conquista tem diversos desses cursinhos, que abrigam candidatos a diversos cursos, inclusive a medicina. Então, a ideia era reforçar o potencial de aprovação de jovens pobres e negros nesse curso que é o mais concorrido do país. O Corpo de Professores é cedido pelo projeto Universidade para Todos através de uma parceria. E o quadro é completo por um voluntário. Alisson James é professor de matemática e conhece muito bem as dificuldades do aluno da rede pública. A ideia de trabalhar como voluntariado é que eu fui aluno da escola pública. Então, o fato de a gente ser aluno da escola pública, muitas das vezes, deixa a gente longe de certa preparação devido às questões financeiras. Então, custa muito caro você pagar um cursinho particular e, como eu tive que fazer todo o processo contrário, não tive o acesso a poder pagar. Estudei bastante em casa, passei no vestibular, na universidade pública. Então, é uma forma de a gente estar devolvendo à sociedade todo aquele serviço que foi ofertado. E a ideia do Núcleo de Medicina é simplesmente resgatar o sonho daqueles alunos da escola pública que, muitas das vezes, almejam serem médicos e, às vezes, se esbarram na barreira que seria o primeiro vestibular. Um dia ele pega aquela prova, observa que, às vezes, muitos assuntos ele não viu e se sente sozinho. Então, o Núcleo vem com a ideia de agregar. Então, eu pego várias pessoas que têm o mesmo objetivo, vamos colocar juntos e trabalhar no mesmo nível. Para correr contra o tempo e ensinar todos os assuntos cobrados nos vestibulares, um plano de aula é preparado através de muita pesquisa. Em relação à preparação, a gente sempre procura estar atualizando com as últimas questões que vêm caindo nos principais exames. Sabemos que o Enem, agora, é a porta de entrada principal. Então, o foco nosso é trazer o assunto que é trabalhado durante a sua formação no ensino médio e mostrando a eles como que esse conteúdo vai ser cobrado por esse exame. E também, salientando, né, de que é importante, não somente essa aula aqui na sala, que ele tem que ter um acompanhamento contínuo. Então, chegar em casa, estar fazendo exercício, estar fazendo leitura, acompanhando tudo o que acontece na sociedade. Esses seriam os fatores que podem levá-los ao êxito no final, né, depois dos exames que eles forem fazer. E assim, os candidatos a uma vaga nas universidades públicas se sentem amparados. A turma de 2014 tem 65 inscritos. Um deles é o Ronaldo Silva. Mesmo cursando psicologia, o estudante não deixa de correr atrás do seu grande sonho. E é muito importante, né, pra gente esse núcleo, porque vai dar um norte, vai dar uma base pra gente estudar, vai dar um ensino voltado praquilo que nós vamos fazer, no caso o Enem ou vestibular daqui da região, né. Então, vai dar uma base pra gente, vai ter uma base boa pra gente poder ter uma nota maior, uma média maior, ficar mais próximo do nosso sonho. Mesmo cursando um outro curso, desistir nunca? Não, desistir jamais, né. Não pode desistir nunca. Você sente necessidade ou tem a curiosidade de aprender a língua brasileira de sinais? Então você está no canal certo. Confira agora o quadro Sinais do Mundo e aprenda um pouco mais sobre Libras. Olá! Estamos de volta com mais um programa Sinais do Mundo pra vocês. E hoje nós vamos aprender alguns sinais relacionados às cidades. A nossa cidade de Vitória da Conquista e algumas cidades importantes que estão próximas a ela. Então vamos começar com o sinal de Vitória da Conquista. A gente vai utilizar a letra V e a letra C para realizar o sinal de Vitória da Conquista. Então, Vitória da Conquista. O V de Vitória. E o C de Conquista. Vitória da Conquista. O sinal de que é, como seria então? A gente vai utilizar também a letra J. E após a letra J, a gente vai fazer o sinal de Sol. J, Sol. É o sinal de que é justamente, eu creio, por conta do Sol, que é muito quente lá. Então, J, Sol. É o sinal pra G que é. Mais uma vez. E o sinal de Barra do Choça. Nós vamos começar com a letra B, apoiando o nosso peito esquerdo. E a gente vai trazer a mão pro lado direito, modificando da letra B para a letra C. Então vamos lá? A, Barra do Choça. Barra do Choça. B de Barra e C de Choça. Mais uma vez. Barra do Choça. Revisando então. Vitória da Conquista. E se nós quiséssemos dizer, ontem eu viajei para a G que é. O sinal de ontem é assim. Ontem. Fazendo esse movimento. Ontem. O sinal de viajar é esse aqui. E como nós falamos antes de que é. Então, como seria a frase? Ontem. Viajei. Para a G que é. Vamos mais uma vez. Ontem. Viajei. Para a G que é. Semana que vem a gente volta mais uma vez novamente. Esperamos vocês na terça-feira com mais um programa Sinais do Mundo. Um beijo no coração e a gente se vê. Tchau, tchau. Não sai daí. O Mundo Universitário vai a um rápido intervalo e volta já, já. Tchau, tchau. 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 Obrigado.